Quando a gente ama Aquele restinho do perfume dela Que ficou no fraço Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão Que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Resolvi partir Porque é impossível Porque é impossível Haver um romance formado por três Seria esquisito Você me dizendo Agora querido Chegou sua vez Receber os beijos Tão divididos Entre dois amantes Estar com você No mesmo instante Pensar que um outro Tudo lhe fez Não, querida, não Amor a três Assim não consigo Já estou sabendo Que pensa em outro Estando comigo Uma mulher e dois homens É impossível Adeus, querida Eu vou partir nesta hora Fique com ele agora Viver em três Não é vida Não é vida Que absurda Que triste Amargor Nós dois A queremos Você nos deseja E nunca escolhe O ganhador Eu vejo o outro E ele me olha São dois palhaços Caídos Caídos na vida No mesmo fracasso Malendo de amores Pelo mesmo amor Não, querida, não Amor a três Assim não consigo Já estou sabendo Que pensa em outro Estando comigo Uma mulher e dois homens É impossível Adeus, querida Eu vou partir nesta hora Fique com ele agora Viver em três Não é vida Estando comigo É impossível Estando comigo Um designa Me diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado seja como for Vou cobrir a proposta que ele fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou ternura Se ele der afeto eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder essa guerra de amor Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado seja como for Vou cobrir a proposta que ele fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou ternura Se ele der afeto eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu lhe dou a dor Para não perder o seu coração Se ele lhe prender eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lidar minha vida Para não perder essa guerra de amor Novamente estou aqui Para revelar a saudade A saudade começou a me invadir Eu preciso de você perdidamente Não importa o dinheiro Não importa o dinheiro que pedir Ao ouvir Ao ouvir De seus lábios Que me ama Eu confesso Estar feliz Nem sei o quanto Reconheço 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 O seu passado Compreendo Sua vida Se me dá Amor sincero Eu quero tanto A nossa vida É tão bela Quando estamos juntos, abraçados Esquecemos as tristezas lá de fora Nesta casa cheia de perdados Quem sabe ainda onde ninguém nos conheça Este nosso amor floreça em um lar bastante honrado Novamente estou aqui em sua casa Você diz o seu dinheiro eu não quero Sei quem sou, eu vivo disso, mas não posso Receber de quem eu tanto considero Pode entrar, eu lhe agradeço por ter vindo Era isso que queria pra viver Nem que seja um pouquinho Já me faz sentir feliz Dá-me ao menos um minuto de você A nossa vida é tão bela Quando estamos juntos, abraçados Esquecemos as tristezas lá de fora Nesta casa cheia de perdados Quem sabe ainda onde ninguém nos conheça Este nosso amor floreça em um lar bastante honrado Viajando pra mato grosso a parecida do tabuado Lá conheci uma morena Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Enchei a linda, pequena Por Deus confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinho dela Eternamente serão lembrados Pedaço da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem bela De um anjo amado Dois meses passarão logo É num copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em mato grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto lona depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei minha própria vida Lá vamos nós Lá vamos nós outra vez Vai, 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 vai Vai, 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 vai Adeus amigos A gente vai partindo Mas deixando com vocês O coração Vai, 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 vai Todos sorrindo Foi muito bom cantar Junto a vocês Unidos Na mesma emoção É na estrada Que a nossa vida É cantar Música Em outra cidade O povo espera A gente chegar Mão na viola Pelo aplauso E no amor Que nunca falte De cada plateia O calor Vai, 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 vai Adeus amigos Adeus amigos A gente vai partindo Mas deixando com vocês O coração Vai, 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 vai Todos sorrindo Foi muito bom cantar Junto a vocês Unidos Na mesma emoção Vai, 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 vai Vai, 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 vai Adeus amigos A gente vai partindo Mas deixando com vocês O coração Vai, 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 vai Vai, 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 vai Foi muito bom cantar Junto a vocês Unidos Na mesma emoção Se Deus me ouvisse Mandasse pra mim Aquela que eu amo Um dia partiu Deixando a tristeza Junto de mim Ah Voltaria pra mim Toda felicidade Sairia do peito A dor da saudade Renascia uma vida Caminho do fim Ah Eu lhe peço Senhor Ah Traz de volta Esse amor Senhor Está perto Meu fim Eu lhe peço Meu Deus Tenha pena de mim Eu lhe peço Até aman Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renasci uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhora Traz de volta esse amor, Senhor Está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, 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 ah Música Eu agora estou falando as paredes Já não tenho mais você pra conversar Na varanda está vazia aquela rede Onde às vezes eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos muros quantas frases escrevi Na esperança que você leia só uma E me faça esquecer que te perdi Música Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta Música E nos muros quantas frases escrevi Na esperança que você leia só uma E me faça esquecer que te perdi Música 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 Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Música Qualquer tipo de canção Música 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 O construtor da floresta Faz seu prédio na paneira Música 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 São três horas da manhã O sol ainda está dormindo Lá vou eu mais uma vez Outra viagem E enquanto esquenta O motor do caminhão Eu escuto pelo rádio Alguma informação Uma voz bem conhecida Estrada Ah, mas ainda não tem um유 Uma oração Uma oração Que me acompanhe Na jornada Vou pra dentro da cabine Pego a estrada Como quem Entra na arena que Rondeio Pego as rédeas Do volante Chega o reio Sinto em longe Alguém me Pra buzinar bem alto Sabe que ali vai o cowboy do asfalto Quando passa o caminhão Ali vai sempre um bom amigo Um irmão de profissão Mais um guerreiro Um aceno e lá se vai Igual um furacão Que Deus viaje sempre no seu caminhão Entre uma canção e outra Alguém me lembra pelo rádio Que é preciso ter cuidado a toda hora Devagar também é pressa E quem espera sempre alcança E atrás da bola sempre uma criança Quando quem entra na arena de um rodeio Pego as regras do volante Chego o leio Se de longe alguém me escuta Buzinar bem alto Sabe que ali vai o cowboy do asfalto Sempre quando a noite vem Imposto meu velho estradeiro Vejo se não tem nenhum pneu furado Como alguma coisa e na cabine vou dormir E a saudade do meu bem me pede pra seguir A viagem continua A viagem continua e tem inclina lá na frente Mas quem tem um bom amigo Não tem medo Pelo rádio ele me avisa dos perigos Pelo freio em mãos bem firmes no volante Pelo freio em mãos bem firmes no volante Pelo freio em mãos bem firmes no volante Sabe que ali vai o cowboy do asfalto Ai coração que chora de dor Ai coração que chora de dor Que mole de amor Ai, coração chonado demais Ai, 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 ai O meu viver é triste Porque em mim só existe dor Vivo na esperança De ver de volta meu grande amor Que um dia partiu e deixou vazio meu coração Que hoje está morrendo sentindo a dor da separação Que hoje está morrendo sentindo a dor da separação Ai, coração que chora de dor Ai, coração que mole de amor Ai, coração chonado demais Ai, 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 ai Tudo era um mar de rosas Ai, 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 ai Ai, coração que mole de amor Ai, coração chonado demais Ai, 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 ai Você me aceita, me ouve, respeita E nunca reclama Você me tolera Sozinha, me espera Sorrindo, me ama Você me socorre Se cheio de pobre Você não diz nada Você é o amor Minha luz Minha luz, meu calor Minha doce amada Você é o amor Minha luz, meu calor Minha amante amada Você me abraça Me beija com graça Com carinho me chama Você me enlaça Você me enlaça Me enrosca Me amassa Me atiça Me inflama Você me possui Me invade Me influi Me aperta Me grama Você me deseja Me sufoca Me beija Me abraça Ai, me ama Você me abraça Me beija com graça Com carinho Com carinho Me chama Você me enlaça Me enrosca Me amassa Me atiça Me inflama Você me possui Me invade Me influi Me aperta Ai, me grama Você me deseja Me sufoca Me beija Me abraça Ai, me ama Você me deseja Me sufoca Me beija Me abraça Ai, me ama Quem é você Que de repente Apareceu Em minha vida Fazendo renascer A ilusão perdida Que há muito tempo Adormeceu Dentro de mim Quem é você Será um anjo bom Ou será o meu pecado E se eu estou Amando certo ou errado Somente o tempo É quem me poderá dizer Quem é você Quem é você Que de repente Encheu de luz O meu caminho Eu que andava Muito triste Tanto sozinho Agora estou Amando alguém Que mal conheço Quem é você Qual o segredo Que você Traz escondido Quem é você Por quem de amor Estou perdido Se houver destino Sei que eu encontrei O meu Quem é você Que de repente Que de repente Encheu de luz O meu caminho Eu que andava Eu que andava Muito triste Tanto sozinho Agora estou Amando alguém Que mal conheço Quem é você Quem é você Qual o segredo Que você Traz escondido Quem é você Por quem de amor Estou perdido Se houver destino Sei que eu Encontrei O meu Você vê Esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe Que por dentro Não é isso Eu não sou nada Tenho ares De serpente Mas nem caso De amor Sou pequeno Sou carente Sou tão frágil Sonhador Eu me pinto E me disfarço Companheiro Do perigo Eu me solto Em sua festa Mas sozinho Eu não consigo Digo coisas Que não faço Faço coisas Que eu não digo Quero ser O seu amado Não somente O seu amigo Cada vez Cada vez Eu sinto Um beijo Seu Na minha face Eu luto Pra manter O meu disfarce E não Deixar tão claro O que te quero Cada vez Se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais Pra fugir Do seu contato Estou apaixonado Por você Eu me pinto Sinto E me disfarço Companheiro Do perigo Eu me solto Em sua festa Mas sozinho Eu não consigo Digo coisas Que não faço Faço coisas Que eu não digo Quero ter O seu amado Não somente O seu amigo Cada vez Eu sinto Um beijo Seu Na minha face Eu luto Pra manter O meu disfarce E não Deixar tão claro O que te quero Cada vez Se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais Pra fugir Do seu contato Estou apaixonado Por você Por você Vem Que esse orgulho Não vai dar em nada O que passou É parte na pirada Melhor pensar Que nada Aconteceu Não Pra que que eu vou viver Na solidão Não posso enganar Meu coração Eu penso em você O tempo inteiro Vem Quem ama Não consegue Estar sozinho Eu vivo Te buscando Em meu caminho Porque já desisti De te esquecer Não Não vou ficar Vivendo Do passado Saber Quem estava certo Ou errado Só quero Ter você Voltar Pra mim Quem mais precisa Desse amor Sou eu Porque de nós Quem mais sofreu Fui eu Por isso mesmo É que eu te digo Não tem sentido Eu sem você Quem sabe o que é melhor Pra mim Sou eu Quem sente falta de você Sou eu Eu te quero ao meu lado É o que pede meu coração Vem Vem Que de você Só lembro com carinho Pra que buscar na rosa Pra que buscar na rosa um espinho Se há coisas tão bonitas Pra lembrar Não Viver mentindo não é solução Inútil procurar outra emoção Você é uma paixão mal resolvida Vem Vem Prefiro confessar sem vaidade No fundo estou morrendo de saudade Você não pode nem imaginar Não 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 deixe quem te ama Esperando Ficaram tantas coisas nos ligando Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor Sou eu Porque de nós Quem mais sofreu Fui eu Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido Eu sem você Quem sabe o que é melhor pra mim Sou eu Quem sente falta de você Sou eu Eu te quero ao meu lado É o que pede meu coração Quem sabe o que é melhor pra mim Sou eu Quem sente falta de você Sou eu Eu te quero ao meu lado É o que pede meu coração Eu sou um caminhoneiro e vivo na estrada Distante de alguém que tanto me ama E pensando nela eu vivo torcendo Pra chegar depressa ao fim de semana Ao fechar os olhos parece que vejo Meu bem me abraçando e dizendo assim Três noites apenas é pouco demais Pra quem ama tanto isso não satisfaz Eu quero você toda noite pra mim E falando isso me beija Ela me abraçando e me abraçando e me abraçando E ela chora, chora, chora e nada me diz E nesse momento eu me sinto feliz Ao dela chorando de tanto amor Nas curvas da estrada eu nunca vacilo Em casa eu uso o mesmo sistema É tanta paixão transformada em saudade Pra ser destruída em três noites apenas Serão quatro noites de novo distante Cada um curtindo a sua vontade Na sexta eu volto pra casa de novo Será mais um fim de semana gostoso Vou ouvir baixinho o amor de saudade E falando isso me beija Me aberta, me arranha de tanto calor Aí ela chora, chora, chora e nada me diz E nesse momento eu me sinto feliz Ao dela chorando de tanto amor Música 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 Foi num baile em Assunción Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar Música E ao som de suas guitarras Quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Música Música Foi num baile em Assunción Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar Música E ao som de suas guitarras Quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Galopeira 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 Nunca mais te esquecerei Galopeira 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 Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Galopeira Galopeira Nunca mais te esquecerei Nunca mais te esquecerei Nunca mais te esquecerei Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Ê, ê Longe dos olhos E perto do meu coração Onde você estiver Com você estarei Não há distância Quero meu Deus Como eu quero Essa mulher comigo Como eu espero Que nunca mais As suas cartas eu leio Releio por quê Quero meu Deus A mais bonita das noites Despeda Assim como a lua Te amar e dormir Despeda A mais bonita das noites Tô querendo seu corpo Em mim Tô sobrevivendo Tô no mundo No mundo sem paz A mais bonita das noites A mais bonita das noites Há uma nuvem Tem que chegar Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu canto olá Eu tenho feito de tudo pra me convencer De provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Fico inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo o seu corpo em mim Vou sobrevivendo no mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Ou venha logo e me tire desta solidão Música Música Espera minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim Que falta faz pra mim um beijo ser Por valho das manhãs Por valho das manhãs Sobrindo as flores E um valho das manhãs E um raio de luar Que era tão meu Um sonho de grandeza Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Feche um bolo das manhãs E 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 um bolo das manhãs Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Música Canto a nossa casa E as coisas que falou Quando eu saí Lembro do meu pai Que ficou triste Que nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei Mãe querida, nas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixo um túnel de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Alume tudo, Mãe querida, o seu filho vai voltar Espera, minha mãe, estou voltando No rancho fundo, bem pra lá no fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade No rancho fundo, de olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro por companheiro Sem o maceno, ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal desse moreno No rancho fundo, bem pra lá no fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite, nem de dia Os arvoreitos já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordeira Os passarinhos invernaram-se nos ninhos De tão triste esta tristeza Enche de trevas a natureza Tudo porque Só por causa do moreno Que era grande, hoje é pequeno Pra uma casa de saber Se Deus soubesse da tristeza lá na terra Mandaria lá pra cima Todo amor que há na terra Porque o moreno vive louco de saudade Só por causa do remeno Das mulheres da cidade Ele que era o cantor da primavera E que fez no rancho fundo O céu melhor que tem no mundo Se o amor desabrocha E o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro Da morena O céu melhor que tem no mundo O céu melhor que tem no mundo Eu já sofri Eu já sofri E até chorei Sozinho Sem ninguém Mas de repente Mas de repente Apareceu O amor em mim Nasceu Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz Que sou feliz e tenho alguém Para amar Para amar Agora eu posso dizer Adeus solidão Pois sei que o amor Damou conta do meu coração Eu nunca mais Quero lembrar Daquilo que passou Sei que este amor Irá fazer De tudo De tudo De tudo Me esquecer Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus solidão Pois sei que o amor Tomou conta do meu coração Hoje eu só penso Em meu bem Com todo Meu calor Sei que agora Encontrei Encontrei Tudo Que sonhei Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus solidão Pois sei que o amor Tomou conta do meu coração Tomou conta do meu coração Pois sei que o amor Quero bem alto ao mundo inteiro gritar E que sou feliz Que sou feliz e tenho Quem Alguém Para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Toda vez que você me faz uma ingratidão É como se fosse uma apunhalada em meu coração Dói saber que me recusa quem amo tanto Me faz chorar um amargo pranto Aquela que é dona do meu coração Dói saber que me recusa quem amo tanto Me faz chorar um amargo pranto Aquela que é dona do meu coração E eu choro, choro de tristeza Choro como ouvido Choro porque amo e não sou compreendido E por isso estou sofrendo assim E eu choro, choro de tristeza Choro apaixonado Saio pelas noites e volto cansado Procurar seus braços pra poder dormir E aonde está, meu bem, onde está O meu travesseiro ainda tem seu cheiro Meu bem, onde está O meu travesseiro ainda tem seu cheiro Meu bem, onde está O meu travesseiro ainda tem seu cheiro E eu choro, choro de tristeza Choro como ouvido Choro porque amo e não sou compreendido E por isso estou sofrendo E aonde está, meu bem, onde está O meu travesseiro ainda tem seu cheiro E aonde está, meu bem, onde está O meu travesseiro ainda tem seu cheiro O meu travesseiro ainda tem seu cheiro E o meu bem, onde está O meu travesseiro ainda tem seu cheiro Você deixou minha cama Cheia de preocupação Meu travesseiro reclama Por que tanta judiação? Minha noite é um pesadelo Que não se acaba mais Volte logo ao meu apelo Estou sofrendo demais Embaixo do cobertor O lugar está reservado Do jeito que você gosta Bem quente e perfumado Para acasalhar seu corpo E espera o meu calor Quando o amor é de verdade Dois não ficam na saudade Embaixo do cobertor Ai, lará A saudade é companheira As noites de solidão As noites de solidão Desperta a cidade inteira Batidas no coração Somente uma pessoa Que finge não me escutar É justamente quem amo E desejo sem parar Embaixo do cobertor O lugar está reservado Do jeito que você gosta Do jeito que você gosta Bem quente e perfumado Para acasalhar seu corpo E espera o meu calor Quando o amor é de verdade Do jeito que você gosta Quando o amor é de verdade Dois não ficam na saudade Se liga no rato Se liga no rato por acaso E de repente ouvir a minha voz Não mude de estação Escute o coração de quem te ama Eu tenho tanta coisa pra dizer E gostaria que chegasse até você Por isso é que eu lhe peço Por favor Não desligue o rádio Eu vou lembrar a música Que um dia Você ouviu pela primeira vez Em minha companhia Falando de amor e ilusão Eu quero te dizer que te preciso E conto no sendo aquele amigo Que quero estar contigo Mesmo sendo assim Em forma de canção Não desligue o rádio Eu ando tão sozinho E não consigo esquecer Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Não desligue o rádio Escute esta canção É a única maneira que achei Para chegar até seu coração Eu quero te falar da minha vida Com essa voz Com essa voz que sai do coração Dizer que a sua ausência Aumenta e alimenta o meu sofrer E só agora nesta melodia Encontrei uma maneira de dizer Em todos os meus dias Em todos os meus dias Perdi muito de mim Sem ter você Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinho E não consigo esquecer Eu e você Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute esta canção É a única maneira que achei Para chegar até seu coração Não desligue o rádio Não desligue o rádio Não desligue o rádio Escute esta canção Não desligue o rádio Escute esta canção Não desligue o rádio Escute esta canção Somos amantes Somos amados Somos bastante Apaixonados Somos amados Quando deitamos Tudo o que houve Logo eu esqueço e você já nem liga Lhe beijo, lhe abraço e você corresponde Pois nosso momento de amor é tão grande Que esquecemos todas as nossas intrigas Somos amantes, somos amados Somos bastante apaixonados Somos amantes, somos amados Somos bastante apaixonados Não me vejo sem você na minha vida Não consigo dominar essa paixão Esse amor de tão bonito fez de nós Dois amantes presos num só coração O seu corpo tem segredos Estão guardados São mistérios que só eu sei descobrir No meu corpo só você sabe onde estão Os desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Como a glória raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos Esse amor inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nós somos assim Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos Esse amor inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nossos corpos se procuram Nossos corpos se procuram Nossos corpos se procuram Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão embora E nem dei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entre e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar das garras Desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Como é que eu posso me livrar das garras Desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Toda das minhas vontades Com a chave da paixão Toda das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entre e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar das garras Desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Quem é que não olha a beleza de alguém Quem é que não olha a beleza de alguém Quem é que não pensa mil coisas até Um corpo bonito a gente admira Às vezes suspira por outra mulher Sei muito bem que eu não gostaria Se você um dia desejasse outro alguém Porém o meu erro foi só de momento Eu fui traído pelo pensamento Mas posso jurar que não quero mais ninguém Você é meu corpo, minha alma, meu dia É minha alegria Sem você não sei viver Terrei eu confesso Perdão eu lhe peço Meu bem na casa é fraca Mas preciso só de você Quem é que não tem um defeito na vida Quem é que não erra mesmo sem querer Pois que atire a primeira pedra Quem for perfeito enquanto viver Porém não precisa condenar minha morte Não fui muito forte Pois a carne não é Você é minha mulher Olhei para outra confesso Enfim Combi sem o corpo Que passou por mim Mas nunca pensei Em trocar por outra mulher Você é meu corpo Minha alma, meu dia É minha alegria É minha alegria Sem você não sei viver Errei eu confesso Perdão eu lhe peço Meu bem na casa é fraca Mas preciso só de você Eu não posso olhar Para esta cama desarmada E lembrar que na noite passada Você comigo nela dormir Na fronha ainda existem manchas do seu batom Mas manchado ainda está meu coração Pois nesta manhã Pois nesta manhã você partiu Depois do café um beijo amar Como lembrança Você foi embora com minha esperança E lá se foi minha felicidade Queria saber Se está sofrendo assim como eu Sua partida me enlouqueceu Sou o homem mais triste desta cidade Mas que besteira Eu falar agora com o seu retrato E beijar as roupas que estão aqui no quarto Só porque nela Tenho o cheiro seu Como a vida muda Hoje estava lindo Hoje estou chorando Mas tudo isso é porque estou amando Alguém proibido que não pode ser meu Depois do café Um beijo amargo Como lembrança Você foi embora com minha esperança Com minha esperança E lá se foi minha felicidade Queria saber Se está sofrendo assim como eu Sua partida me enlouqueceu Sou o homem mais triste desta cidade Mas que besteira Eu falar agora com o seu retrato Mas que besteira Eu falar agora com o seu retrato E beijar as roupas que estão aqui no quarto Só porque nelas Tenho o cheiro seu Como a vida muda Como a vida muda Hoje estava lindo Hoje estou chorando Mas tudo isso é porque estou amando Alguém proibido que não pode ser meu 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 A noite calmamente Na casa vazia Meu corpo adormece Para amenizar O que a alma Sente Acordo chorando Minha alma delira É sonho, é mentira Você está Ausente E nesse abandono De dor e saudade Sem poder viver Cama de casal Seu lugar vazio Meu corpo está frio Longe de você E para aumentar Essa dor que sinto Eu ouço lá fora A brisa vadia Em minha janela Murmurar seu nome Nesta triste Hora A noite vai embora E a aurora vem E você, meu bem Onde está agora? E nesse abandono De dor e saudade Sem poder viver Cama de casal Seu lugar vazio Meu corpo está frio Longe de você Eu já não me importo em achar Minhas roupas jogadas Minhas roupas jogadas no canto Também já não ligo Se a janta está fria Se deito e não janto Não faz diferença Ver nossas cobertas Largadas na cama Do jeito que estamos Só me bastaria Sentirei seus beijos Que você me ama É triste demais Entrar nessa casa Sentir seu perfume E não sentir amor E nesse momento Bastante cansado Ter que beijar Os seus lábios pintados Fazendo uma hora Que você chegou Eu já não me importo em ver tanta poeira em cima dos móveis A louça na filha A toalha na mesa Nada me comove Mas seu fingimento É o que me maltrata Nos beijos sem graça E cai a casa Que acabe o mundo Eu quero é amor Quando você me abraça É triste demais Entrar nessa casa Sentir seu perfume E não sentir amor E nesse momento Bastante cansado Ter que beijar Os seus lábios pintados Fazendo uma hora Que você chegou Eu quero é amor Hoje eu gasto o meu último cruzeiro Vou beber o dia inteiro, mas eu quero essa mulher Por causa dela eu muito tenho sofrido E serei mais um bandido se ela não me quiser Sou obrigado a confessar minha dor E implorar o seu amor, sem importar o que ela é Pois eu amo mais que tudo neste mundo É um amor tão profundo, topo que der e vier Ela Que me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela Ela Que fez a minha cabeça Por incrível que pareça Me apaixonei por ela Oh meu bem, eu tô zoado e apaixonado Ela Que me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela Ela Que fez a minha cabeça Por incrível que pareça Me apaixonei por ela Ah Que me apaixonei por ela Que me apaixonei por ela Que me apaixonei por ela Ela é a Eva Ela é a Eva do meu paraíso Que me apaixonei por ela Me enrosco em seus braços E até do cansaço Eu me esqueço Com seus movimentos Com seus movimentos Me sinto por dentro Virando do avesso Não lembre mais nada Sua cavalgada me alucina Seu corpo é calor É uma chama de amor Que nunca termina Se chego cansado O trabalho é pesado Mas não desanimo Mas não desanimo Depois de um banho Eu me desacanho E dela aproximo Seu corpo despido De um modo atrevido Me espera no leito Num jogo aberto Ela faz tudo certo Nosso amor é perfeito Me enrosco em seus braços E até do cansaço Eu me esqueço Com seus movimentos Me sinto por dentro Virando do avesso Não lembre mais nada Sua cavalgada me alucina Seu corpo é calor É uma chama de amor Que nunca termina Seu corpo é calor É uma chama de amor Que nunca termina Seu corpo é calor É uma chama de amor Seu corpo é calor Que nunca termina Seu corpo é calor É uma chama de amor Seu corpo é calor 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 Muito mais que a mim mesmo é assim que te amo Sem você não existo pra mim, eu te amo Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você, mas depois te entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo, chega de mentiras, te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras, te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade, que tem saudade Deixe nosso quarto arrumadinho Deixe tudo no jeitinho Vamos sair, vamos jantar Põe seu vestido mais bonito Aquele azul por infinito Quero ver você brilhar Passei quinze dias nas estradas E hoje, minha amada, é uma noite especial Quero cochichar nos teus ouvidos Possuí-la e ser possuído com fundo musical Quero cochichar nos teus ouvidos Possuí-la e ser possuído com fundo musical Quero me queimar no teu calor Quero te encher de amor E o teu corpo sentir Depois de tudo terminado Teus desejos saciados Os teus braços vão dormir E quando nossa noite terminar Novamente vou te amar Antes de partir Quero nesta noite Alegria Só daqui a quinze dias É que vou tornar a vir Quero me queimar no teu calor Quero te encher de amor E o teu corpo sentir E o teu corpo sentir Depois de tudo terminado Teus desejos saciados Nos teus braços vão dormir E quando nossa noite terminar Novamente vou te amar Antes de partir Quero nesta noite Quero nesta noite Alegria Só daqui a quinze dias É que vou tornar a vir Quero nesta noite Quero nesta noite Amante Você é a pessoa mais querida Nesta vida passageira Amante Você é a mulher que eu sonhei ter para mim A vida inteira Amante Você se entregou de corpo e alma Eu me dei inteiro pra você Você foi o meu cobertor de inferno A patrista mina que eu vivi O ar que eu precisava pra viver Você é o amor que eu descobri Eu sei foi uma bala pra você Porém o seu amor foi bem maior Que conseguiu num tapa de rubar Um muro que existia entre nós Você hoje é amante, amada amiga A briga que eu gosto de enfrentar Bem mais que uma amizade colorida Que veio de uma vez Para ficar amante 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 Eu sei foi uma bala pra você Porém o seu amor Porém o seu amor foi bem maior Que conseguiu um amor Amante 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 É calor de mês de agosto É meados de estação Vejo sobras de queimada E fumaça no espigão Lavrador tombando terra Dá de longe a impressão De losanglos cor de sangue Desenhados pelo chão Terra tombada é promessa De um futuro que se espelha No quarto verde dos cantos A grande cama vermelha Onde o farto das sementes Faz brotar de suas covas O fruto da natureza Cheirando a criança nova Terra tombada Solo sagrado Chão quente Esperando que a semente Venha lhe cobrir de flor Também minha alma Ansiosa, espera, confiante Que em meu peito você plante A semente do amor Terra tombada é criança Deitada num berço verde Com a boca aberta pedindo Para o céu matar-lhe a sede Lá na fonte ao pé da serra É o seio do sertão A água, a leite da terra Alimenta a plantação O vermelho se faz verde Vem o botão, vem a flor Depois da flor a semente O pão do trabalhador Debaixo das folhas mortas A terra dorme segura Pois nos dará para o ano Um novo parto de fardura Terra tombada Solo sagrado Chão quente Esperando que a semente Venha lhe cobrir de flor Também minha alma Ansiosa, espera, confiante Que em meu peito você plante A semente do amor Também minha alma Ansiosa, espera, confiante Que em meu peito você plante A semente do amor Fui eu que fiz você mudar de vida Lhe dando cama e comida E o conforto de um lar Foi eu que lhe dei tanto carinho Ensinei-lhe o bom caminho Para nunca tropeçar Foi eu que um dia lhe tirei da lama Fiz de você uma dama Lhe dando uma vida honesta E agora com o seu comportamento Vou dizer nesse momento Para mim você não presta Você não quis ser uma mulher honrada Preferiu descer a escada Até o último degrau Infelizmente a verdade é nua e crua Sua casa é a rua Meu querido anjo luma Você não quis ser uma mulher honrada Preferiu descer a escada Preferiu descer a escada Até o último degrau Infelizmente a verdade é nua e crua Sua casa é a rua Meu querido anjo luma Um pai que despreza um filho no mundo Não pode alcançar o perdão Não pode alcançar o perdão de Jesus Um filho que deixa o pai esquecido Por mais que arrependa não merece luz Crianças e velhos precisam de amor Sozinhos no mundo não serão ninguém O homem esquece que já foi criança E um dia será um velhinho também Jesus esteve na terra e nos ensinou Que uma família é feita de amor Mas suas lições estão esquecidas Eu sei que é tão difícil ser pai e ser filho Crianças e velhos não são empecilhos São passos do homem na estrada da vida Também já mudaram o uso correto Dos orfanatos, também dos asilos Isso um dia foi feito somente Para pessoas sem pais e sem filhos Eu vejo crianças que os pais esqueceram Assim internadas em um orfanato Eu vejo velhinhos no asilo chorando Saudade e desprezo dos filhos ingratos Jesus esteve na terra e nos ensinou Que uma família é feita de amor Mas suas lições estão esquecidas Eu sei que é tão difícil ser pai e ser filho Crianças e velhos não são empecilhos São passos do homem na estrada da vida Meu caro amigo Ela deixou seu coração mais uma vez Em mil pedaços Eu sei, amigo Ela ganhou no jogo do amor Os meus fracassos Não chore, amigo Se ela feriu novamente o seu orgulho Com tanta frieza Eu sei, amigo Ela fez-se um grande amor Que era feliz Tanta tristeza Porque somos seus escravos Dependemos tanto delas E o prazer que nós sentimos No desejo de revelar Se transforma em espinhos Quando temos que perdê-las Meu caro amigo Meu caro amigo Ela fez-se um grande amor Ela fez você provar mais uma vez E o seu orgulho E o seu orgulho Dependemos tanto delas E o seu orgulho Que é o seu orgulho Que é o seu orgulho Se transforma em espinhos Quando temos que ser nela Tá vendo aquele menino que pede um trocado O outro que limpa o vidro do seu lindo carro Aquele que chora de fome e mora na lua O filho da mulher que vive no mundo da lua Tá vendo aquele menino que não tem carinho Achou um amigo bandido pra não ser sozinho Tá vendo aquele que chora com medo da solidão Dormindo nos cantos da vida, nos braços do chão Filhos do mundo são eles em busca de paz Perdidos em tantas esquinas que são seus quintais Esses meninos são anjos ou são marginais Onde estão seus brinquedos? Cadê os seus pais? Tá vendo aquele menino com necessidades Esconde no fundo do peito as suas vontades Aquele que tem pele escura e que ninguém quis Perder o direito de um dia também ser feliz Tá vendo aquele menino que fere e mata Nem ódio de quem só ofende, machuca e maltrata Tá vendo aquele menino que ainda ninguém deu valor Será que o dia terá um pouquinho de amor? Filhos do mundo são eles em busca de paz Perdidos em tantas esquinas que são seus quintais Esses meninos são anjos ou são marginais? Juntos blueis Aonde estão seus brinquedos? Cadê os seus pais? Cadê os seus pais? E os seus pais Filhos do mundo são eles em busca de paz Perdidos em tantas esquinas que são seus quintais Esses meninos são anjos ou são margemais? Aonde estão seus brinquedos? Cadê os seus pais? Aonde estão seus brinquedos? Cadê os seus pais? Aonde estão seus brinquedos? Cadê os seus pais? Como é bonito estender-se no verão As cortinas do sertão Na varanda das manhãs Deixar entrar pedaços de madrugada E sobre a concha azulada Dorme calma a lua, irmão Cheiro de relva atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde flores lindas Orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridima drogadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta e aparece O vergel todo agradece Pelos ninhos que abrigou Postões de ouro Se desprendem dos seus galhos São as portas de orvalho De uma noite que passou Cheiro de relva atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde flores lindas Orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridima drogadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia Di relva Di relva Di relva Di relva Senta aqui neste banco Perto de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos Pes de me encarar? Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedir Pedir pra você não matar Quem para roubar Roubou e matou Pedir pra você agasalhar A quem tinha frio você não agasalhou Pedir para não levantar Valsos testemunhos você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância A sua ganância foi tanta Que a você mesmo você exterminou O avião que você inventou Foi para levar a paz e esperança Não para matar seu irmão Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou essa guerra Destruiu a terra e seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre Vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro covarde e profano É um grão de areia Frente ao oceano Seu ouro valor alto Você tudo comprou Fizou os mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Filho de Deus Fizemos a última viagem Fizemos a última viagem Fui 45 Fizemos o primeiro viagem Fizemos a última viagem Fizemos o terceiro viagem Caira Foi, por exemplo, minhas criaram Fizemos a toda viagem Fizemos o dia Essa já deixamos Fizemos a cidade Para chegar em eurofino Aonde passamos a noite Numa festa do divino A festa tava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra a boiada Mataram meu companheiro Acabou o som da viola Acabou o seu Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois eram unidos Quando eu fiz seu documento Me cortou o coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Vim saber que o Chico Mineiro Meu bem está agora no altar Com outro vai se casar Mas na hora de dizer o sim Ela olha entre a multidão Ninguém sabe qual é a razão Eu só sei que seus olhos estão Procurando por mim Desde os tempos de Cristo Bendito Que o ouro maldito Supera o amor E é por isso E é por isso que o pai de família Vendeu sua filha E não me deu valor Eu não culpo a moça coitada Pois foi obrigada Com outro se casar Eu condeno um homem de estudo Que põe o dinheiro Acima de tudo E cria uma filha Pra negociar Desde os tempos de Cristo Desde os tempos de Cristo Bendito Que o ouro maldito Supera o amor E é por isso que o pai de família Vendeu sua filha E não me deu valor Eu não culpo a moça coitada Pois foi obrigada Com outro se casar Eu condeno um homem de estudo Que põe o dinheiro Acima de tudo E cria uma filha Pra negociar Soube que você tem amado outro homem Soube que você tem amado outro homem E quer bem os dois Não me pode esquecer Eu fiquei triste Resolvi partir Eu não consigo repartir você Eu não terei paz de agora em diante Agora eu sei que existe outro alguém Que está me amando quando estou distante Ganhando carícias que me dá também Falando sério Eu sou egoísta Fiquei sentido Prefiro ir embora sem ter repartido Lhe deixo inteirinha pro seu novo bem Se você não pode viver só comigo É triste a verdade Sei que vou sofrer Por isso recuso a minha metade Eu não consigo repartir você Eu não terei paz de agora em diante Agora eu sei que existe outro alguém Que está me amando quando estou distante Ganhando carícias que me dá também Falando sério Eu sou egoísta Fiquei sentido Prefiro ir embora sem ter repartido E deixo inteirinha pro seu novo bem É pena que a gente não possa nem dialogar Os nervos já tomaram conta Estão a flor da pele Se eu quero você me refere Se você procura Eu não tenho paciência E nem por aparência Podemos fingir o que explode no peito A coisa mais forte entre nós No momento é a dor O amor já não é o bastante Pra achar uma saída Deixar Deixamos escapar a chance Melhor assim Se juntos nada tem valor Depois que rasga o pano O remendo é pior Melhor é jogar fora É o fim de nós dois Já chegou a hora De compreender O que nos faz sofrer Não pode ser amor A coisa mais forte entre nós O momento é a dor O amor já não é o bastante Pra achar uma saída Despedida Deixamos escapar a chance Feito areia fina Pelos mãos nos dedos E não tem segredo A solução pra nós Agora é a despedida De agora em diante É cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido Coração quebrado É melhor assim Se juntos nada tem valor Depois que rasga o pano O remendo é pior Melhor é jogar fora É o fim de nós dois Já chegou a hora De compreender O que nos faz sofrer Não pode ser amor Você diz que gosta Da vida que leva Vendendo o corpo Bonito que tem Mas na verdade É muito infeliz Porque não consegue Gostar de ninguém No seu travesseiro Encosta a cabeça Pra satisfazer Os desejos de alguém Depois você chora Por ter contribuído Por ter ajudado Um falso marido Destruir seu lar E a esposa que tem Enquanto é nova Seu corpo resiste Passar tantas noites Vendendo amor Quando a velhice chegar Você chora Sabendo que a vida Você jogou fora E tudo que fez Não teve valor Enquanto é nova Seu corpo resiste Passar tantas noites Vendendo amor Quando a velhice chegar Quando a velhice chegar Você chora Sabendo que a vida Você jogou fora E tudo que fez Não teve valor Nos últimos tempos Tantas coisas bonitas Aconteceram em nossa carreira Realmente E uma delas Foi cantar ao lado do rei E a coisa foi Mais ou menos assim Vem mais pra cá Chega pra mim Quero sentir Esse sonho de amor E ficar assim Na sintonia Da emoção De coração Pra coração Eu sou assim Um sonhador Que encontrou Nessa vida O caminho Do seu amor Deixa seu beijo Me mostrar O que você não diz Vem cá Por essa madrugada Fora Seu beijo No amanhecer Nós somos Só nós dois Agora E tanta coisa Pra dizer Que tudo isso Faz sentido Você me faz Compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo com você Você e eu Você e eu E nada mais E os nossos beijos Que tem o sabor De te quero mais Então não deixe Dia depois Tudo é bonito Entre nós dois Sonhos assim Sonhos iguais Sonhos iguais Da emoção De coração Para corações Por essa madrugada Fora Seu beijo No amanhecer Nós somos Nós somos Só nós dois Agora E tanta coisa E tanta coisa Pra dizer E tudo isso Faz sentido Você me faz Compreender E tudo é muito mais bonito O tempo todo com você É muito tarde Pra você voltar Tudo acabou Minha amiga Estranhei demais Quando a vi Essas roupas Você não usava Quando estava aqui Que diferença Daquela que um dia Eu amei demais Você mudou tanto A mulher que era Não existe mais Os seus cabelos pintados Eram escuros Daquele sorriso Daquele sorriso inocente Nada mais se vê Prefiro lembrar A mulher do passado E chorar por ela Não adianta Existir que aquela Tão pura, tão bela Mulher é você Quanta mudança A separação Me proporcionou Eu tenho medo Do que até outro nome Você já usou Perdão, amiga Por eu estar Lhe dizendo assim Desse jeito Você não devia Retornar pra mim Coloque uma pedra Em nosso futuro Tudo acabou Prefiro pensar Que meu grande amor Nunca mais voltou Os seus cabelos pintados Eram escuros Para aquele sorriso inocente Nada mais se vê Prefiro lembrar A mulher do passado E chorar por ela Não adianta Existir que aquela Tão pura, tão bela Mulher é você É você É você É você É você É você O que Deus Por acero É você É você É você É você É você É você Eu conto com você, nos momentos de desejo Eu quero só você, doce gosto dos meus beijos Eu conto com você, no calor da nossa cama Você finge que não vê, e eu morro por você Adormece e não me ama, e eu fico aqui do lado Amanheço acordado, com você na mesma cama Foge de mim, faz tudo errado Me nega carinho, me deixa sozinho, me deixa arrasado Foge de mim, você me apronta Estou no sufoco, estou quase louco De cabeça tonta Eu quero com você, o que todo homem quer Os delírios e os afatos, no prazer de uma mulher Eu quero com você, o que um amante ganha Quero seu amor bandido, seu desejo proibido Desse corpo que me assanha Quero amor sem preconceito, liberado e do jeito Que todo homem sonha Foge de mim, faz tudo errado Me nega carinho, me deixa sozinho, me deixa arrasado Foge de mim, você me apronta Estou no sufoco, estou quase louco Estou quase louco, de cabeça tonta Foge de mim, você me apronta Foge de mim, faz tudo errado Me nega carinho, me deixa sozinho, me deixa arrasado Foge de mim, você me apronta Estou no sufoco, estou quase louco Estou quase louco, de cabeça tonta Eu quero com você Eu quero com você Se eu pudesse te contar Como eu sofro noite e dia Se eu soubesse onde estás Ao teu lado eu voltaria Faz um ano que eu choro noite e dia Faz um ano que eu padeço De saudade, vida minha Faz um ano que eu padeço De saudade, vida minha Ainda existe a palmeira Lá na Gruta Três Maria Tua sombra, nosso abrigo Nos domingos de tardinha No tronco da palmeira Já está se apagando Os versos de amor que escrevemos Dentro de um coração Mais um dia e se acaba Outra noite se aproxima Um suspiro que anuncia Um suspiro que anuncia Outra lágrima perdida Faz um ano que eu padeço Faz um ano que eu padeço De saudade, vida minha Faz um ano que eu padeço Faz um ano que eu padeço De saudade, vida minha Faz um ano que eu padeço Vida, por que te amaste A minha vida é viver com ela Vida, não sei se vivo Não há mais vida distante dela Vida, se tu dissesses Quanto mais tempo terei de vida Vida, eu saberia Eu saberia quanto de sofrimento Resta-me ainda Vida Pensei que eu me livrasse Desta saudade que me alucina Vida Mas logo fiquei sabendo Duvida e saudade não se combinam Vida Estou numa tempestade Neste tormento dentro de mim Se não fim dará saudade A minha vida pode ter fim Se não fim dará saudade A minha vida pode ter fim Vida Vida, eu me embriago Bebendo sonhos que ela serviu Na taça das ilusões Ela me brindou quando me surgiu Vida Vida É um esquecimento É muito triste Eu me desespero Vida Estás comigo Porém confesso Que não te quero Vida Pensei que eu me livrasse Desta saudade que me alucina Vida Vida Mas logo fiquei sabendo Vida e saudade não se combinam Vida Mas logo fiquei sabendo Estou numa tempestade Neste tormento dentro de mim Se não fim dará saudade A minha vida pode ter fim Se não fim dará saudade A minha vida pode ter fim 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 Para a minha vida pode ter fim Legenda Adriana Zanotto